Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Zeno, e dando continuidade no detonado de Kojiki no Gashibel, Makai ou Bookmark, Go! Essa parte aqui também você pode passar correndo, igual ao anterior, só bota o Kanchomi, transforma e passa correndo, mas eu vou Katia mesmo, ela tá muito forte, ah não, tem que colocar porque tem essas partes chatas. As Office não precisa de código, ela só fica escondida nessa parte, e eu recomendo que você upe um pouco, porque ela é bem difícil. Eu tô pensando em fazer outro detonado de jogos japonês, que agora é Fairy Tail, ele tem 3 jogos pra PSP, que também não tem tradução, eu tô gostando de fazer jogos assim, em japonês, que não tem tradução, é um ânimo a mais pra eu zerar. Eu zero sem fonte nenhuma, geralmente eu pego, droga, novamente apertei e fiz o especial. Tinha que acontecer nesse vídeo, aconteceu em todo o detonado. Eu tô gostando de zerar jogos assim, japonês, que não tem tradução, é um ânimo a mais pra eu zerar. E eu zero sem informação nenhuma, geralmente é só esforço meu mesmo, tentando encontrar como zerar. Esse Zet Bell eu demorei quase 2 anos pra descobrir onde fica o Zeno e como descobrir As Office, Riseman, essas coisas. Só pesquisando em fontes japonesas, usando o Google Tradutor, por esforço meu mesmo, até conseguir zerar. Quando eu gosto de um jogo, eu vou até zerar 100%. Mesmo caso de One Piece, eu comecei a procurar, no caso ele é coreano, comecei a pesquisar em fontes coreanas, usando o tradutor, e consegui zerar também. E eu tô postando o detonado agora no canal. No caso, se eu for fazer Fairy Tail, eu não vou fazer comentado, porque como vai ser a primeira vez que eu vou jogar, eu não vou ter informações e dicas pra passar, né? Porque eu também vou estar aprendendo agora. E eu não acho viável fazer um detonado japonês, que eu não saiba ensinar nada. O Zet Bell eu faço porque, como eu tenho 100%, eu tenho uma informação pra passar. Fairy Tail e One Piece, eu não tenho muita coisa pra ensinar, então eu prefiro fazer sem ser comentado, porque eu posso deixar o vídeo mais dinâmico, mostrando mesmo só como passa a fase, cortando as lutas sem necessidade. Eu tô vendo aí se eu faço Fairy Tail. Tem também Yu Yu Hakusho, que provavelmente eu vou estar fazendo, de DS. Eu encontrei um jogo japonês de Yu Yu Hakusho, provavelmente eu também vou estar começando a apostar ele. No mais, depois dessa parte falta só o Zen, e o detonado vai ser concluído novamente. O Zofsi, ela é um pouco difícil, mas eu vou jogar a Katia, porque eu acho melhor. Zofsi e a Koko. Vou Katia mesmo, porque ela é bem chatinha de enfrentar. Vai começar a se atrapalhar com a tecla. De novo, mas deu certo, vai. Zete. One Way, pega. Peguei, nice. Opa. A gente não deu dano, mas gastei todo o especial, não era pra ter feito agora, não. Kante Home, vai ser só um, se eu não me engano. Kido, pega. Pega não. Então, vou colocar a primeira magia. Eu me esqueci, deixa eu ver, aqui a gente tem que ficar correndo e esperar ela aparecer, se eu não me engano. É, isso mesmo. Não, já tá assim. Corre, ela vai aparecer perto de você e você ataca. Ah, vai, coloca carregando. Droga. Apertei a... Cadê ela? Aqui. Dá muito dano, velho. Tia, ela deixa stunada. Porra, eu tô me esquecendo. Ah! Ela estuna, eu esqueci disso. Mal, tenho muito item, tô bem safe. Ah, meu Deus. Demora muito esse stand dela. Olha. Caralho, mano. Cadê o Saiso? Tá aqui. Olha aí. Mano. Ah. Eu ia pegar o especial dela. Tem que esperar ela descer. Filha da mãe. Tô bem. Vai demorar, mas a gente passa. Eu me esqueci um pouquinho como é que faz aqui. Tô bem ruimzinho nesse detonado, cara. Essa pausa aqui eu dei nos vídeos. Olha. Eu costumo passar isso aqui muito fácil. Vai aparecer aqui. Um, dois, três. Estunou. Até doido. Esse stand demora muito, cara. Tô bem ruimzinho no jogo. Ah. Se a pessoa tiver fraca nessa parte aqui, já era. 666 de HP. Tô level 50. E eu gastei os especiais tudo à toa. O bom aqui é pra você já ir carregando, né? Porque eu não tô conseguindo me esquivar do poder dela. Aí, ó. Tô muito ruim, mano. Vai. Sai de perto, né? Um, dois. Ah. Correu. Esquivou. É, menino. Melhorou. Vai. Aqui de novo. Opa. Opa. Vem, vem, vem. Foda. Assim, hein? Opa. Ainda tem. Não vai. Sai. Não fiz tudo nada agora. Oh, é. Deus. Agora é só correr novamente. Não vou carregar poder porque eu não tô conseguindo, né? Se esquivar, então eu vou ficar só correndo e atacando de uma magia mesmo. No próximo vídeo eu vou mostrar os itens que se você equipar vai fazer a tia usar zaquês, a querga e as magias do canto-homem. São os livros amarelos. Se der tempo eu ainda mostro nesse vídeo. Se não, eu mostro só no do Zen. Eu já tenho um vídeo no canal mostrando esses itens equipados. A primeira batalha no Zen no antigo vídeo que eu fiz contra ele. Não vou curar agora. 150 de dano, tá bom. Ah, tá aí o teu não curar agora. Tá aqui, ó. Essa aba de itens amarelos. Espera aí. Essa aba de itens amarelos. Cadê? Como é que eu boto pra ir pra lá mesmo? O negócio agora é saber como é que vai pra lá. Aqui, ó. Essa aba de itens amarelos são magias aleatórias. Se você equipar no Zen, no canto-homem ou na tia, você vai fazer eles usar zaquês, zaquê, rouga. Um usar a magia do outro. E o bom disso é porque ela é ilimitada, não gasta MP. Só que eu não testei no modo história, né? Se você equipar elas nos boss opcional, dá pra você usar as magias dos outros personagens ilimitado contra os boss. Rise, Mezoffice, Zenon e nas fases aleatórias. No modo história eu não testei. Se dá pra ir com esses poderes no modo história. Provavelmente não, né? Porque não vai fazer sentido você ir com a tia usando zaquê no modo história. Provavelmente deve ser só nessas partes extras ou a partir que a pessoa zere o jogo. Quem estiver jogando ainda e quiser testar, faça o teste. Vê se funciona no modo história. Eu já zerei esse jogo inúmeras vezes e nunca testei pra ver se funciona mesmo no modo história. Então é isso, galera. Derrotado o Zoffice. Agora falta só o Zenon. Se você gostou do vídeo, já sabe. Se inscreva no canal, deixa o comentário. Se você tá jogando e se você testou as magias no modo história e se ela funciona mesmo. Save, Stanoda. Então é isso, galera. Se você gostou do jogo, pra liberar o Zenon, agora você tem que estar com o jogo 100%. Essa parte, infelizmente, não vai ter como ensinar porque eu consegui liberar o Zenon 100%, eu tive que fazer cheats, fazer uma gambiarra toda, porque o jogo tá em japonês e não dá pra saber. Quase um ano tentando, eu não consegui. Descobri no modo correto, né, jogando mesmo. Tive que apelar pros cheats. Eu tô em 87%, mas eu tenho um save 100%. A partir de agora eu vou ter que pegar esse meu save, pra fazer a parte contra o Zenon. Porque em 87% você pode rodar o mapa todo, fazer todas as gambiarras possíveis. Você não vai conseguir liberar 100%. Essa parte tem que ser com cheats mesmo, infelizmente. Tem que ir na trapaça. E pra, se você quiser enfrentar o Zenon, tem que ser assim. Eu vou ver se dá pra mostrar aqui as magias. Aqui, ó. Vou botar só pra fazer um teste. Depois você testa. Vou equipar a tia aqui com 3 magias. Aqui, ó. Só pra mostrar mesmo. A tia com o poder do Zenon. Não sei se funciona no modo história, só no modo extra. Eu sempre testei no modo extra essas magias, ó. Aí você pode vir aqui nos itens amarelo. E ir equipando os personagens a seu gosto. Eu sei que tem o Zake. As magias que eu testei nela. Mas você pode vir nessas partes dos itens amarelo. E ir equipando. Dá pra fazer a tia usar o Zake. O Rast Shield, eu acho. A magia do Zet, a tia consegue usar. O Kanchama consegue usar a magia do Zet. Consegue usar a magia da tia. Eu não sei se dá pra usar no modo história. Se você está jogando antes. E tá vendo esse vídeo antes. Teste no modo história pra ver. Porque eu nunca testei. Eu sempre testei nas fases extras. Contra os bosses opcionais. Dá pra usar de boa. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal. Comente. Deixe o like. O Detsonado está chegando a ser o fim. Falta só mais uma parte. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. É nóis. Deixe o like. O Detsonado está chegando. Abertura